Música Olá! Nesse calor que está fazendo, a receita mais pedida é gelada, né gente? Então nós vamos fazer hoje mini picolés de bolachas ou biscoito, né? Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita É uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado, o caldo da fruta de sua preferência Aqui nós vamos usar o limão, você pode usar laranja, abacaxi, maracujá Três colheres de sopa de leite em pó e cem gramas de biscoito maizena Usaremos também palitos de madeira E 17 copinhos de 50 ml cada um Essa receita rende 17 copinhos desse tamanho Essa embalagem contém 200 gramas, então nós vamos usar a metade Agora nós vamos quebrá-los em pedaços bem pequenos Aqui gente, tem que ser pedaços pequenos assim, não pode passar no liquidificador nem no triturador não Senão vai esfarelar Não pode ser farelo, tem que ser pedaços pequenos assim, tá? Agora vamos reservar esses biscoitos ou bolachas, não sei como vocês chamam em sua região Nós vamos espremer o limão Geralmente dá meio copo Se o limão que você for usar tiver pouco caldo, você usa dois limões No liquidificador nós vamos colocar o leite condensado O creme de leite E o leite em pó Nós usamos o leite ninho, mas você pode usar o leite em pó da marca de sua preferência E agora misturamos o caldo do limão Agora nós vamos bater por 4 minutos para ficar uma mistura bem homogênea Nós despejamos essa mistura junto com as bolachas picadas Agora nós misturamos esses ingredientes Aí gente, fica assim, olha Agora nós vamos colocar nos copinhos porções assim dessa mistura Você procura colocar o biscoito junto com o creme, tá? Aí gente, na mesma proporção, o creme e o biscoito, olha Vamos fazer assim com todos eles Aí gente, como eu falei com vocês Essa receita dá 17 potinhos de 50 ml Agora nós colocamos o palito de madeira E a consistência dessa receita, segura o palito De vez em quando você dá uma olhada no freezer Para ver se o palito não tombou Aí você tem que colocá-lo em pé, tá? Agora vamos levar ao freezer pelo menos umas 3 horas, tá? Para ficar bem consistente Já se passaram 3 horas que a nossa receita está no freezer Já está bem consistente, olha Se por acaso nesse tempo não estiver bom Você deixa mais um pouco Tem que estar bem firme para desenformar Agora para desenformar nós fazemos assim, olha Nós pegamos uma tesoura Cortamos as pontas assim, olha E agora é só puxar Viu como é fácil? Olha, ele fica cremoso E bem consistente Agora vamos decorar o nosso prato Olha que bonito ficou nossa receita, gente Muito fácil de fazer A dica dessa receita é respeitar o tempo de freezer Para ficar na consistência que nós queremos Olha como ele fica cremoso Não precisou de emulsificante Muito gostosa mesmo essa sobremesa para o lanche E você fazendo com um biscoito de boa qualidade Ele conserva a crocância, mesmo congelado Agora eu vou fazer um pouquinho de inveja em vocês E vou provar essa receita Olha aqui, gente Eu gosto de fazer com frutas cítricas Que equilibra o adocicado do leite condensado Mas o sabor da fruta Esse aqui com limão fica muito saboroso Só vocês provando mesmo Para ver como que fica bom Se você quiser, pode fazer de véspera essa receita Para saborear no dia seguinte Música 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 Música